Sobre o que fala Luna Paraty, o mais novo clipe da segunda temporada de Clube 57. Não sei. E afinal de contas, o clipe prestou ou não prestou? É justamente isso e muito mais que eu vou te mostrar dentro do nosso vídeo de hoje do TeleRuve. Então obviamente, não sai daí. Hum, é mesmo? Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E obviamente, se é a sua primeira vez me assistindo aqui no TeleRuve, eu te vou pedindo para que você não esqueça de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos sobre Clube 57 e sobre outras produções de forma geral do mundo juvenil adolescente. Eu entendi. Luna Paraty, quando a gente analisa de forma geral, a gente pode resumir que se trata de um dueto romântico. Da Eva para o JJ e do JJ para a Eva. A impressão que a gente tem vendo Luna Paraty, a letra e analisando o clipe por si, é de que se trata de um bate-papo. É meio que como o Podemos Ser Amigos, o clipe de Eva. É um bate-papo, só que aqui é um bate-papo romântico, amoroso, entre JJ e Eva. É claro. Dueto esse romântico pessoal que começa pelo JJ. Já nos versos iniciais, dizendo o seguinte para a Eva. Você e eu nos conhecemos, você e eu nos entendemos, não precisa me explicar bem, para saber o que você está dizendo. Ou seja pessoal, analisando os primeiros versos de Luna Paraty, a gente percebe que a letra da música começa com o JJ dizendo para a Eva, nesse bate-papo. Porque ele conhece tão bem a Eva, que não precisa nem ela falar uma palavra para ele saber o que ela está sentindo, o que ela está querendo por si. Que é bem uma referência pessoal, a forma como o JJ e a Eva se conheceram, mesmo sem dizerem nada, só trocando olhares. Quando a Eva caiu lá em 1957 no Clube 57, os dois trocaram olhares um com o outro e acabaram se apaixonando à primeira vista. Ou seja, os dois já sabiam só de se olhar que era amor. Aqui o JJ começa fazendo essa ilustração toda, diz que ele conhece muito bem a Eva e fazendo uma menção à forma como ele conheceu a Eva. E depois dessa introdução por parte do JJ, a gente vê o dueto seguindo, agora cortando para a parte onde a Eva menciona o JJ, com a Eva completamente correspondendo aos sentimentos do JJ nos primeiros versos. Falando, você e eu nos entendemos. Dizendo aqui na ocasião pessoal, fazendo uma análise rapidona, de que ela e o JJ super se completam. Você e eu nos conhecemos, embora saibamos que era questão de tempo para te amar mais, daqui até a eternidade. Logo assim, nesse verso em especial, ela reforça, como vocês podem ver, dizendo que é para toda a eternidade de sentimento, reforça o quão grande é o amor que ela sente pelo JJ. É, a Eva deixa bastante clara aqui nesses versos da parte dela seguinte do dueto, a do JJ, que ela está vidrada no JJ, que ela está super apaixonada pelo JJ. Isso aqui está bem claro por tudo que ela fala e que ela quer passar toda a eternidade com o JJ, por isso. Reforçando ainda mais a ideia de amor romântico, dois primeiros versos do JJ, que foram correspondidos agora nesses versos da Eva, moçada. E aí galera, após a gente ter visto nas duas primeiras estrofes, JJ cantando para a Eva e Eva cantando para o JJ. Já na terceira estrofe do dueto, a gente vê agora as duas vozes se unindo, Eva e JJ se unindo, super apaixonados, falando um para o outro o seguinte. A lua está feita para mim, aqui com o JJ se referindo que a lua está feita para a Eva, que a lua é da Eva, com a Eva complementando falando. O sol está feito para você, se referindo ao JJ. Os dois continuam cantando. A vida de nós dois é a de um para o outro, tudo é bom com você. Bom, o casal apaixonado dos dois primeiros versos, das duas primeiras estrofes, se une aqui para declarar abertamente um ao outro, cara a cara, completamente cantando juntos. Que tipo, não vivo sem você, estou de fato apaixonado por você, te amo de verdade. Te amo, Eva daria a lua para você. E a Eva diz, daria o sol para você. É uma ideia bem romântica quando a gente pega para analisar, pessoal. E bastante poético, tanto da parte do JJ, como da parte da Eva. Certamente que sim. Depois as duas vozes se separam, e aí corta para o JJ novamente no dueto, falando o seguinte para a Eva. Tudo é bom junto com você. Você e eu em um passo lento. Caminhamos sem cair. Estamos saindo para onde o vento nos leva. E aí a Eva complementa na sequência o que o JJ falou, respondendo da seguinte maneira, pessoal. Você e eu em um passo lento. De mãos dadas, venha e você me conta. Todas as vezes que você sonhou, eu tenho que te amar mais. Daqui até a eternidade, o mundo deixa de girar se você não está junto comigo. Ou seja, galera, aqui os dois estão se imaginando vivendo juntos. Naquela pegada do e viveram felizes para sempre. Ao final de tudo, que tudo vai dar certo. E eles vão conseguir viver esse grande amor, apesar de todos os obstáculos. Nesse verso do JJ que eu falei, o JJ está se imaginando com a Eva. E na sequência, a Eva se imagina com o JJ. Como vocês podem ver, que é uma menção de imaginação por parte de um, vivendo o amor com o outro. E aí a letra fecha da seguinte forma, repetindo mais duas vezes o verso. A luna é fecha para mim, é só o meu fecha para ti. E claro que a gente não poderia deixar de destacar também a parte visual de Luna para ti. Parte visual essa que eu vou confessar para vocês, me surpreendeu bastante positivamente. Para quem tem o hábito de acompanhar aqui as minhas análises, vai saber que eu sempre falo que eu não gosto muito da tecnologia chroma key sendo usada para clipes. Mas porém, curiosamente, Luna para ti com a tecnologia chroma key me agradou. Eu achei que foi um chroma key muito bem feito, pessoal. Para ser bem sincero com vocês, eu achei que o chroma key ficou muito bom com tudo combinando. As roupas deles, a sintonia toda, ficou algo muito bonito. Me lembrou, para ser muito franco e sincero com vocês, as imagens do filme Avatar. Não sei se alguém aqui que está assistindo essa análise já assistiu Avatar, mas se assistiu Avatar, com certeza vai se tocar que realmente parece para caramba com o chroma key de Luna para ti com o utilizado lá no filme Avatar. Outra coisa que eu queria destacar com vocês aqui, pessoal. É sobre o jogo de imagens utilizado em Luna para ti. É claro que a ideia toda é de um conto de fadas. Como alguns de vocês inscritos já chegaram até a comentar aqui. Se eu não estou enganado, foi o Central 57. Chegou a comentar que parece um conto de fadas. E sim, a proposta de Luna para ti é essa proposta toda de conto de fadas. Onde o JJ é o príncipe encantado e a Eva é a princesa na ocasião. E tanto é isso que se a gente parar e analisar fazendo uma leitura toda no jogo de imagens de forma geral de Luna para ti. A gente vai perceber que em dado momento o dueto começa com os dois cantando romanticamente. Um para o outro simbolizando o apaixonar por si do príncipe na princesa, da princesa no príncipe. E aí depois na sequência a gente vê uma planta agarrando na mão da Eva. E a Eva sendo puxada para longe do príncipe. E aí o que acontece? O príncipe encantado, que é o JJ na ocasião, vai e puxa a Eva de volta para salvar. Ou seja, o príncipe salvando a princesa. Confirmando essa ideia de que sim, Luna para ti é pautada em uma ideia de conto de fadas. E esse pautar todo na proposta de conto de fadas, claro que me lembrou obviamente também a um outro clipe de Gratis. O clipe Amor de Película. Onde se a gente parar, analisar. Amor de Película e Luna para ti tem uma semelhança. A semelhança nessa proposta toda aí de conto de fadas. Onde como para quem assistiu Amor de Película vai recordar que em dado momento a Gratis fica presa com os piratas. E aí o Daniel retratando o príncipe encantado vai lá e luta com todos os piratas para salvar a Gratis dos piratas malvados. E aqui em Luna para ti a gente tem uma proposta completamente semelhante nessa mesma vibe. Onde o príncipe encantado aqui é o JJ vai salvar a Eva. E bom, para ser bem sincero, eu gosto dessa proposta galera de forma geral. Até porque é uma proposta completamente diferente da maioria das produções que estão saindo aí no âmbito modernista. Nesse âmbito aí que diz tentar desconstruir tudo. Eu não gosto dessa ideia de tentar desconstruir o príncipe e da princesa e da princesa para o príncipe. Mas graças a Deus, porque eu vou conversar para vocês, eu gosto desse formato clássico. Clube 57 se manteve firme nesse formato com a questão do príncipe e da princesa. Então claro que fica aqui os meus elogios. Eu achei isso super bola positivo da parte da Catarina Ledebu e da Nickelodeon de forma geral. Então aqui fica os meus parabéns. Gostei bastante pra caramba. E outra coisa que eu gostei também, a beça pessoal, foi do instrumental escolhido. Que eu achei que combinou em 100% com a letra da música. Então a música numa pegada lenta. Eu vi algumas pessoas falando que não Matheus, tá muito lento. Eu não gostei por isso aqui no campo dos comentários. Mas galera, a gente tem que levar em consideração que por ser uma música que tenha proposta romântica. É claro que eles vão colocar uma batida mais lenta por causa disso. Porque a proposta romântica é aquilo. Eu não sei se vocês já viram em alguns filmes onde está tocando música alucinante, música bastante elétrica. Aí começa a tocar música lenta. Por quê? Porque a pegada lenta por si tem essa proposta mais romântica. De unir um casal de forma romântica. Então por isso eu achei que foi escolhida essa batida. Para mim, eu gostei. Porque eu ouvi uma vez, ouvi duas. E eu já não consigo mais tirar essa música Luna Paraty da minha cabeça. Já está completamente enraizada na minha cabeça. Pessoal, de forma geral, entrou. E agora eu estou com vontade de ouvir a todo momento. Já está igual Teddy Guadios assim, na minha cabeça. Rolando pra caramba essa música aí, Luna Paraty. E para fechar a nossa análise é isso aí galera. Eu gostei pra caramba de Luna Paraty. Confesso que quando eu vi que seria um clipe trabalhado na tecnologia chroma key, eu fiquei preocupado. Mas ao meu ver, não deixou a desejar em momento nenhum. Muito pelo contrário. Eu achei que esse foi um dos melhores clipes já lançados. Se não o melhor até o momento da segunda temporada de Clube 57. Está um clipe muito bem trabalhado. As imagens estão assim ó, lindíssimas, impecáveis. Sem falar na proposta toda. Letra, música, instrumental. JJ para Eva. Eva para JJ. Letra, ó. Pra mim, ficou perfeito. Eu amei Luna Paraty. Se era 10 de Luna Paraty, eu daria obviamente que uma nota 10. Até o momento, é um dos clipes que mais me agradou dos já lançados na segunda temporada de Clube 57. Não é um clipe, no meu ver, que perde para os clipes da primeira temporada de Clube 57. Está tão bom como os clipes da primeira temporada ainda, galera. Mas é como eu sempre falo, o TeleRuver é um canal democrático. E agora eu quero saber também a sua opinião. Sim, a sua opinião de você que chegou até o final desse vídeo. Amor, assim como eu, Luna Paraty, concorda com tudo que eu disse aqui que o clipe está show de bola, perfeitão? Comenta aqui embaixo. Ou se você discorda, comenta e também o porquê você discorda. Fechou? E, ah, claro, não vale dizer que discorda porque você é fã de Eva. A gente tem que analisar o clipe de forma neutra, hein? Estou de olho, hein? É claro. E dessa forma, sem se estender tanto, pessoal, então o nosso vídeo de hoje do TeleRuver vai chegando ao seu fim. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Descer aqui embaixo de se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus. Abração, ué. Fui, galera.